Basta ver a taxa de inflação. A taxa de inflação, quando eu assumi, estava em 3% ao mês, já o real morrendo da mesma doença que matou o cruzado lá atrás. E eu fiz o que tinha que fazer e entreguei com zero. Fernando Henrique Seleje me convida para escolher o Ministério e pela contradição de ser especialiado ao PFL, pondo o PFL na vista da presidência da República, começando a jogar, mandar rasgar o que ele escreveu. E falou, eu largo a política e vou embora para os Estados Unidos. Quando eu volto para me filiar ao PPS, havia dois deputados nele. Dois. Sérgio Arouca, do Rio de Janeiro e João Erma, aqui de São Paulo. Os dois já mortos. Isso não é itinerário de alguém que está preocupado em fazer outra coisa, se não ajudar a população brasileira a entender o que está acontecendo, que é a tarefa que me traz aqui hoje. Então, se pizza moyangaba é peixe ou coisa, eu não sei responder essa pergunta, eu não me preparei para ela. Próximo. O Ziro, a segunda pergunta é a seguinte. É, porque eu não me preparei para essa pergunta, eu juro para você. A segunda pergunta é a seguinte. Para quem é acusado de ser dono da verdade, que mais pena. Imagina. Eu queria até fazer um protocolozinho, queria agradecer muito a oportunidade que a Casa do Saber me dá de chegar até aqui, esse é um dos think tanks mais importantes que há em curso no Brasil, um país que discute poucas coisas, um país onde as plateias estão se reunindo por afinidade de convertidos, falando de convertidos, ninguém mais troca ideia, ninguém mais choca concepções, percepções, e eu fico muito feliz, andava me queixando por aí afora, que nunca tinha tido a oportunidade de vir aqui. Portanto, eu gostaria de ter começado agradecendo o privilégio de estar aqui. E tanto mais se a mesa está, assim, com o Jair, que é um homem ligado à educação, Mário e o Celso Loduca, que é um velho amigo do meu lado para ele. Naturalmente, ele tem que ser também o meu também. Nós queremos agradecer também, especialmente, o esforço do economista Nelson Marconi, aqui presente, um dos formuladores do futuro plano de campanha de governo do Ciro Gomes, professor da Fundação Joutinho Vargas, e, horrorosamente, também professor da Casa do Saber, que muito nos envaidece. Então, muito obrigado. E eu queria, já que você, então, me abriu a possibilidade de uma outra pergunta, eu queria dizer o seguinte, é provável, é possível que, em qualquer situação, resultante do cenário eleitoral que nós teremos que nos defrontar, um MDB tenha uma larga representação e mantenha o domínio que vem mantendo nas últimas legislaturas. como você pretende governar com um congresso provavelmente dominado pelo MDB? Se é uma leitura errada, não guarda a menor coerência com o que está acontecendo hoje no seio da sociedade brasileira, e eu quero anunciar que, sendo eu um dia tendo a honra de servir a essa grande nação como seu presidente, o PMDB me fará oposição. Eu não quero negócio com padrilheiro, isso é uma história de vida. Isso não quer dizer que eu não conheça muita gente do PMDB com quem eu trato com muito carinho e respeito. Começando lá de baixo, Pedro Simão, é um exemplo, o Padilha, eu não toco. Do mesmo estado, do Rio Grande do Sul. Lá, mais em cima, o Jarbas Lasconcelos é um cara com quem eu ando em qualquer lugar do Brasil, com o maior carinho e o maior respeito. O... Requião. Hein? O Requião no Paraná é uma pessoa por quem eu tenho mais do que estima, respeito, amizade. E isso é o que nós brasileiros temos que fazer com o PMDB, até com o povo, destruído pelos caminhos da democracia, ajudar o povo a entender que não é mais possível atribuir a um partido tanto poder, sem nenhuma coerência na responsabilização que tem. E se isto for ainda uma prostração de uma certa elite brasileira, eu chamo a atenção para o governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique fracassou na política e saiu pela porta dos fundos. Nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Nunca mais, nem unazinha sequer. Afinal de contas, a estratégia do Lula, de repetir a estratégia do Fernando Henrique, se aliando ao PMDB, funcionou, olha o que está acontecendo no Brasil, meus compatriotas. O Lula está na iminência de pacadeira, a Dilma foi empichada, para usar aqui uma expressão, a portuguesa, a expressão empichada, portanto, e saia a ciência do fracasso. Quer dizer que é fácil? Não. Eu, que eu tenho estudado muito, que estou me preparando para governar o Brasil, como é que a gente atenua essa lógica de impasse, que é uma opção da sociedade brasileira, pelo presidencialismo. O presidencialismo copiado do modelo americano não replica entre nós a substância histórica onde o presidencialismo aconteceu nos Estados Unidos. Primeiro, a América tem um sistema de direito concerto ordinário, ou seja, a gente não tem uma Constituição rígida em que você exige três quintos para a reforma de qualquer coisa. O Brasil tem uma Constituição que tem 300 artigos e mais uns 100 emendas. E cada mudança, e lembremos, todas as instituições centrais do país estão sob contestação nacional para a Constituição que nasceu ontem. Ninguém defende o sistema tributário, ninguém defende o sistema previdenciário, ninguém defende o sistema político, ninguém defende nada. E nós caímos nessa contradição, uma Constituição rígida que obriga a celebração de consensos impossíveis de serem feitos na ambiência de um presidencialismo de impasse como é o nosso. Então, temos que entender isso para não parecer que a Dilma é inábil, com todas as inabilidades da Dilma, que o Lula é o aiz da negociação, que o Fernando Henrique versão 1.0 era muito hábil, versão 2.0 quase cai. Isso não depende do fulano ou do Beltrano. É uma lógica de impasse inerente ao fato de que um órgão deve ter um monopólio do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade em praticá-lo. Comprei o que eu estou dizendo? Eu era deputado federal. Um belo dia votaram a revogação da CPMS ante um enorme aplauso de uma certa elite brasileira. Não estou dizendo que a CPMS é a grande coisa de ser defendida, não. Mas qual é o orçamento do planeta Terra que suporta você subtrair 70 bilhões de reais a valor de hoje sem mexer no orçamento? Na mesma semana, oito dias ou três depois, o mesmo congresso que eu participava, votei contra os dois, determina uma votação que obriga a regulamentação da Emenda 29 que impõe mais 70 bilhões de reais de gastos com saúde. Fecha essa conta. Isso é muito dinheiro no orçamento americano. Como a nossa sociedade é fragmentária, a Fiesp bateu palma para o financeiro e o PMF e a bancada da saúde bateu palma para o incremento da despesa com saúde. E a sociedade brasileira durma com esse barulho. 140 bilhões de reais. Menos receita, mais despesa. Então, isto é uma inerência do nosso desenho institucional. Como é que a gente... É isso que eu ia chegar, primeiro precisamos ter um bom diagnóstico. Se a gente não tiver o diagnóstico correto, faremos como o Brasil está fazendo desde os anos 80, atirando para o lado errado. Dispersando a melhor da inteligência brasileira em preconceitos e simplificações grosseiras. Por isso eu dou grande importância a uma conversa como essa, aqui na Casa do Saber, pela sua natureza, e por ser São Paulo. Como é que a gente atenua isso? Quatro providências a história brasileira nos ensina. Primeiro, propor com o máximo de explícitude o que pretende fazer uma vez eleito. Aceitar os riscos a isso inerentes. Aceitar as críticas a isso pertinentes. Arrostar a confrontação, a mentira, a intriga, a calúnia, porque isto faz parte de uma democracia de baixo exercício cidadão, que é a nossa, de pouquíssima, de precaríssima democratização da informação, que é a nossa sociedade. Muita gente detesta isso, mas é fato. E não há atalho para um democrata visceral como eu. Então, propor antes. Eu vou propor o máximo explicitamente o que eu pretendo fazer. De maneira que as pessoas se me elegeram, me elegerão com um conjunto de ideias que sofrerão todo tipo de ataque, críticas, intrigas, futricas, etc, etc. Se eu sobrevivo, chego lá forte, porque chego com as ideias aprovadas já num escrutínio qualificado. Saindo da tradição, digamos assim, caudilesca, sul-americana, que nós somos também. Temos um imenso lamentável, achando que é a Venezuela, que é o Paraguai, mas nós somos igualzinhos. Temos uma tendência ao messianismo, às vezes emplumado, tipo Fernando Henrique, às vezes mais rouco como Lula, mas é igual ou é a mesma coisa. Essa aptidão para dependência de pessoas. E eu sei bem onde eu estou. Não se preocupe com isso, mas nós vimos o que discutir. Então, segunda providência, 100% dos presidentes eleitos no Brasil, do general Dutra para hoje, se elegeram com minoria no Congresso. Então, temos clareza. 100% dos presidentes eleitos no Brasil, de 46, das interrupções que aconteceram, se elegeram com minoria no Congresso. E 100% deles tiveram a força imperial do mundo todo, no primeiro momento. O exemplo caricato, que a gente deve citar para lembrar que aconteceu no nosso país, foi o Collor. Assumiu com uma bancadinha desse tamanho, chegou lá e propôs, por medida provisória, um empréstimo compulsório, que tomou o nome de sequestro da poupança, mas era um empréstimo compulsório. O Congresso engoliu com casca e tudo, mesmo que o defenestrua logo em seguida. O Judiciário Brasileiro, à margem da lei, lamentavelmente, repudiou milhões de ações, porque havia, é um lado talvez positivo do presidencialismo, embora perigoso, um forte componente plebiscitário do presidencialismo. Então, o presidente se elege, ele tem nos seis primeiros meses, há um ano, uma força descomunal, despolitizada, pouco crítica, mas tem. Então, é preciso propor, como segundo atendente à lógica de impasse, na primeira hora. Terceiro, negociar. Porque nós também estamos desmoralizando, na imaginária brasileira, a ideia de que negociar é uma coisa ruim. Não é, não. A negociação é imperativa de um país fragmentário, de um país hiperfederativo, de um país com linguagem, sotaques, valores, identidades, as mais variadas. Portanto, negociar é preciso. E eu sou um inveterado otimista. Estou vendo, nesse momento trágico do Brasil, um lado bom. Qual é a base da negociação? É um grande acordo de atacado que refunde o pacto federativo do país. Deixa eu lhes explicar aqui, rapidamente, o que é, embora a plateia seja muito qualificada. Neste momento da vida brasileira, 17 estados da nação brasileira estão perigosamente ilíquidos. São Paulo não está ainda, porque conseguiu, dessas coisas que acontecem no Brasil, uma liminar, que o judiciário deu a São Paulo para não pagar a dívida. Passou oito meses sem pagar, quando a liminar, por flagrantemente ilegal, caiu, foi capitalizado para o futuro, uma espécie de swap, conseguido na barra. Então, e São Paulo está há quatro anos sem reajustar seus servidores. Para falar o lugar mais criticamente importante do Brasil, Rio de Janeiro, não preciso comentar. Rio de Janeiro, olha a situação em que se encontra, nós vamos fazer exército, aparato, mas o Rio de Janeiro não está pagando o salário dos policiais militares. Simples assim. Mas não é só o Rio, Minas Gerais está picando o salário dos funcionários. Rio Grande do Sul está picando o salário dos funcionários. O Rio Grande do Sul, os inativos, já passaram o custo na folha dos ativos. Estão ilíquidos. O Rio Grande do Norte tem petição de miséria, e assim 17 estados brasileiros. Então, 2019 apanhará o Brasil na situação fiscal decorável. Toda essa mistificação que a União Federal está fazendo também será desmascarada e vai explodir em 2019 com toda a crueza, a mais grave crise fiscal da história brasileira. Mas diga que o Ceará está fora dos 17. O Ceará está fora porque nós temos trabalhado sistematicamente há muitos anos. Eu, governador, por exemplo, tinha 36% de receita líquida, corrente livres para investimento, e ao invés de gastar por conta, fui ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 15, 20 anos de antecedência. Eu, que sou doidão, com certa opinião, não tem precedente na história brasileira de mais austeridade fiscal. Na verdade, quinta cidade brasileira eu governei, oitavo estado brasileiro eu governei, administrei a economia brasileira, não tenho um dia de déficit público na minha carreira. Duvido que tenha um segundo político no Brasil com essa história. Duvido. O que? São minhas credenciais, não é elogio... Então, nessa linha... Deixa eu terminar, porque faltam... São quatro atendimentos. Mas não vai conseguir... Paciência. Se me perguntou que é complexo, eu tenho paciência. Porque a sociedade brasileira precisa se livrar da prostração criptoconservadora de que as coisas têm que ser assim mesmo. Tem que negociar com a marginalidade, tem que ceder pedaços do governo para corrupto, porque senão não governa, não governa. Mentira! Por aí só faz acontecer o que tem acontecido. Desastre. Nós elegemos quatro presidentes da rede de uma previsão, dois caíram. Qual é a democracia do mundo que aguenta esse meio que a gente está vivendo? Então, negociar o novo pacto federativo, desenhar com os governadores e prefeitos uma profunda reforma fiscal e tem que ser reforma fiscal. É mentira que o Brasil pode fazer uma reforma da Previdência como um capítulo e uma reforma tributária como outro capítulo. Quem está obrigado a conhecer o ramo sabe que contribuição social sobre o lucro líquido incide no faturamento para financiar a Previdência, PIS incide no faturamento para financiar a Previdência, COFINS incide no faturamento para financiar a Previdência. Então, é mentira que a gente vai conseguir fazer uma reforma separando tributário de fiscal ou de previdenciário. E, por fim, talvez aqui alguém se arrepie, mas está escrito na Constituição Brasileira e é prática das democracias mais avançadas do mundo inteiro, no Ocidente, não estou falando dos exotismos orientais ou do Oriente Médio ou do Oriente Próximo, estou falando do Ocidente, América do Norte, Europa, que a gente gosta de visitar, persistir no impasse com essas três tarefas de eliminação, atenuação do impasse, convocar a sociedade brasileira diretamente para votar. Plebiscitos e referentes. E aqui passou a se chamar isso de chavismo. Por quê? Porque uma certa elite brasileira adora o suborno. Quer confinar a agenda de reforma aos gabinetes de Brasília para fazer vencer seus interesses minoritários. Essa é a grande questão. Nós temos que desnudar isso também. Vamos lá. Quer dizer que é fácil? Não. Quer dizer que não é arriscado? Não. Quer dizer que por esse caminho você atenua a lógica do que está possível. A minha colocação é um pouco da questão semântica, que você se coloca contra o neoliberalismo. Mas, lendo o Marconi, quer dizer, hoje, eu não sei se tem essa definição tão clara do que é neoliberal, do que não é, mas, veja, eu faço parte também desse título mercado. Mas o que faz sentido são políticas econômicas testadas com base de evidência que são políticas racionais? Então, uma delas, por exemplo, que é um tripé da política neoliberal, é a questão fiscal. Você bate muito forte, o Marconi também colocou de uma forma muito contundente, quer dizer, isso, para os ouvidos dos neoliberais, é, para quem sabe, o ponto mais importante. Quer dizer, ou seja, o Estado tem que ter o Estado, o Estado não pode sufocar e tem um limite em termos da política fiscal. no que você define essa diferença sua do padrão neoliberal? Ou seja, e colocando ainda, você coloca bastante, eu vi vários, preparei para esse, eu vi vários YouTubes, entrevistas, postas aí nos últimos meses e até anos, e você coloca a diferença do Estado mínimo e do Estado necessário. E, como é, quer dizer, além da segurança, da saúde, da educação, o que define esse Estado necessário? E, partindo dessa resposta, o que você, quais são realmente os seus diferenciais de política do que se considera uma política neoliberal e a sua política econômica? Questão fiscal, saúde fiscal, como eu já tentei demonstrar, fui prefeito da 5ª cidade brasileira, fui governador do 8º estado brasileiro, administrei a economia do Brasil e não tenho um dia de déficit. Contei aqui uma proeza que só agora estou contando, eu fui ao mercado e comprei 100% da dívida imobiliária do Ceará com 20 anos de antecedência. Para quê? Para proteger o meu Estado da política monetária ruinosa que o Brasil tem praticado esses anos todos. Vai ver qual é o Estado mais líquido do Brasil hoje. Não é um pujante Estado do Sudeste, é um pequeno Estado do Nordeste brasileiro, cheio de problemas na natureza socioeconômica, gravíssimos e tal, e é dali que vem o exemplo de austeridade fiscal sem falha. Então, eu gostaria de ser julgado mais pela minha prática do que por esses preconceitos. Agora, não está no desenho de economia política neoliberal ou neokeynesiano ou socialista a questão fiscal, a questão fiscal é premissa. Até porque uma pessoa que seja progressista mesmo sabe que a capacidade do Estado intervir para mudar a realidade social e econômica de um agente sofrido e pobre como a nossa é o nível de sanidade fiscal. O que está errado no Brasil é a corrupção até do adjetivo esquerdo em que esquerdistas fazem uma política ruinosa achando que isso é progressismo. Não é. Porque a Venezuela tem um déficit fiscal enorme. Mas não por isso. Eu digo, só para contraposar. Não fica bravo comigo. Não, eu vou ficar bravo não. Estou aqui para isso. Eu vou pedir para vir. Deixa eu só explicar o fenômeno da Venezuela. Não, não, não. Não tem coisa. Ah, mas vai ter que... Não, você falou para a senhora. Esse é o problema. Como eu disse, eu quero ser eleito com as minhas ideias. Então, repare bem. Quando começou essa estúpida política de isolamento da Venezuela pelos norte-americanos e o Brasil muda a sua atitude de natural mediador do conflito para tomar parte, a Venezuela dava ao Brasil 5 bilhões de dólares de superáfito bilateral na bolsa comercial. A gente tem que parar de ser irresponsável. Olha aqui. A Venezuela, quando estava ainda com incolições, a Venezuela dava ao Brasil 5 bilhões de dólares superava o balanço comercial. Era simplesmente um dos três maiores parceiros bilaterais brasileiros do Brasil no mundo. Segundo. Falei dos três. Segundo. Chegou a oito. Chegou a oito em um certo momento. Estou dizendo na véspera da ruptura, quando aconteceu o golpe no Brasil. E aí vai o oposto. E aí o que está acontecendo com a Venezuela? É muito o que está acontecendo com o Brasil agravado. Porque a Venezuela é um país que não fez o dever de casa, não conseguiu até hoje se livrar da monocultura do petróleo. Quando o petróleo estava a 110 dólares no barril, o Chaves ganhava todas. O petróleo despegou para 30, passaram a perder todas. E os americanos que têm a Venezuela como o maior fornecedor individual de petróleo no mundo, individualmente passam, a Arábia Saudita, por exemplo, e é aqui no Ocidente, muito mais perto, tem distribuição no território americano que era aqui a CITIGO, pois bem, os americanos fazem o embargo. E ao fazer o embargo, tumbam a Venezuela. E o Brasil, no lugar de mediar isso, está agora reforçando a estúpida a ideia de nós gerarmos uma guerra civil nas nossas fronteiras. A primeira sequela já estamos recebendo naturalmente porque somos vizinhos. Hordas de imigrantes e o Brasil não vai repudiar essas hordas de imigrantes porque a nossa tradição é assim e nós não temos enforcement na nossa fronteira. Lamento informados, as forças armadas do Brasil estão trabalhando a meio expediente nas fronteiras do Brasil. A meio expediente. E a gente não quer ouvir falar do que importa. Vamos voltar ao que é neoliberalismo. O neoliberalismo é uma formulação que a Margaret Thatcher fez em muito boa hora. Se eu fosse um Lord Inglês, eu não teria tanta dificuldade para entender. Por quê? Porque ali, quando a Margaret Thatcher assume a Primeira Ministra, o governo da Inglaterra, a Inglaterra e a Europa estavam sendo crescentemente estressadas nos seus mercados e em terceiros mercados, especialmente pela emergência de um produto oriundo da Ásia sem a cunha fiscal do welfare state europeu. Então, Coreia do Sul, China, Japão, Malásia, Singapura, Vietnã, começam a competir no mercado britânico e em terceiros mercados com os produtos britânicos, com o produto que sai da base industrial europeia e especialmente britânica, ponderado pela cunha fiscal do welfare state. Então, a Margaret Thatcher compreendeu corretamente que era preciso diminuir e nunca conseguiu. É mentira. Nunca conseguiu. Foi sempre uma conversa para a boi dormir, mas a gente engole com casca e tudo e tal. Definitivamente, meu companheiro, não é o caso do Brasil. Nosso problema é outro. Quando a gente aceita a ideia de Estado mínimo, são os preços centrais da economia que ficam sem patrocínio. Por exemplo, como é que se sustenta a indústria para a taxa de câmbio brasileira? Então, o Brasil tinha 80, no ano 80, 30% do PIB brasileiro era a indústria. Hoje, é menos de 11, a indústria de transformação. Por quê? Por causa da taxa de câmbio. Simples assim. A taxa de juros é um preço central da economia que não interessa que concepção de Estado você tenha. Se você impõe que há 10 anos o mundo trabalha com taxa de juros negativa ou próxima de neutro. Há 10 anos, como resposta à crise de 2008, o Brasil consistentemente trabalha com a maior taxa de juros do planeta Terra. há décadas. Como é que se sustenta um tecido produtivo em que o papel pago pelo governo rende mais do que a rentabilidade média dos negócios? Vamos raciocinar, meus irmãos. Pô, pelo amor de Deus, não precisa votar em mim. Tem que impor isso ao debate. se o papel do governo rende mais do que a agricultura, a pecuária, a indústria, o comércio, o serviço, essa economia para como a nossa está parada desde os anos 80. Intermeado por graves incêndios, grandes calamidades, a redemocratização e a inflação são as duas mais graves, e ciclos de consumismo populista por taxa de câmbio manipulada. Eu estava lá. Eu estava lá nas duas ocasiões, rompi com os dois por causa disso. Me afastei do PT e lá atrás rompi com o Fernando Henrique porque o real eu ajudei a fazer. Foi pouquinho. Eu ajudei a fazer. Eu estava lá. Por que eu vi o ministro a fazer? O que ajudou a recrutar a equipe? Fui eu. Eu era o único governador do PSDB e ajudei a recrutar a equipe e ajudei a formular o plano real, não em engenharia e tecnologia econômica, porque eu não sou ninguém para isso, mas todo o envolvimento político, André Lara Rezende, Pécio Alida, André Lara Rezende, Pécio Alida, Pedro Malan, Edmar Baixa, Winston Frist, Gustavo Franco, Helena Landau, só avião naquela época. Agora tudo ganhador de dinheiro. Todos desertaram no país e viraram especuladores porque conhecem, sabem que o campo vai estourar de novo. Já estão aí todos se apretando para ganhar de novo. Inventaram swap cambial, inventaram agora um negócio, deixa eu dizer para vocês aqui. O Brasil está arredondando a dívida pública em 4 trilhões de reais agora em maio. 26% disso estão vencendo em 4 dias. Num escândalo chamado Operação Compromissada do Banco Central. Tanto faz eu dizer aqui como não, não sai em jornal nenhum. 1 trilhão 184 bilhões de reais vence em 4 dias. Ou seja, está aprazado para mais cedo ou mais tarde um ataque especulativo contra o real com as mesmas características do filme que derrubou o Fernando Henrique lá atrás e que derrubou a Dilma mais recente. Então, neoliberalismo... Qual a sua... Qual a sua... Qual a sua... Vamos definir neoliberalismo para a gente não pensar que isso é um palavrão. Eu não considero o neoliberalismo um palavrão. Cheguei até a dizer que se eu fosse um lord inglês, não teria dificuldade de entender. Mas eu, brasileiro, a vida, meu irmão, é cruel. Vamos lá. A nossa economia se financia aqui embaixo. Na realidade, não é pelo Selic. Nossa economia se financia 52% de juros em média ao ano. E o mundo se financia a juros negativos ou neutros há 10 anos. O Brasil está extensamente se anacronizando do seu ponto de vista tecnológico. Qual foi o país do mundo que superou o seu gap tecnológico pelo espontaneismo individualista do mercado? Pode me apontar um? Algum neoliberal convicto me aponta umzinho sequer? Ou alguém aqui acredita que a América do Norte é a potência tecnológica que é? Não for a compra governamental, pretexto de defesa, de corrida aeroespacial, etc, etc, etc. Evidente, defesa que eu falei. Então, terceiro, a China vai introduzir de forma muito gravemente tensa para o país com as nossas características um outro elemento competitivo que não é global, que é escala. Então, quem quiser conhecer as minhas caricaturas, às vezes eu, ah, cara, não sei o que, então, não, eu estou perguntando, por favor, me corrija isso, porque eu não posso andar dizendo besteira, eu quero presidir o Brasil. Me diga que eu estou errado. A agenda tradicional brasileira, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a reforma tributária sob certa cabeça empresarial brasileira, já está 100% praticada num lugar chamado Sulanca de Caruaru. É onde se produz, é um arranjo produtivo local, se quiser um cluster, de calça jeans, enfim, pois bem, lá não tem carteira assinada, não tem regulação trabalhista, não tem previdência, não tem imposto, simplesmente uma calça chinesa produzida a um bilhão de unidades por mês, chega lá mais barato do que custa produzir. Esqueça a questão da dimensão do financiamento, isso é escala, e essa é a tendência do mundo de vanguarda. A vanguarda se apresenta recentemente, e o Brasil tem 7 em cada 10 empregos terminados em pequena empresa, que por definição trabalham em pequena escala. Abra o mercado, desintermedia o mercado e bota uma economia anacronizada tecnologicamente, assentada na pequena escala, escorchada no juro e vê se fica um. Aí o que é que acontece? Não tem nada a ver com o neoliberalismo, ou neoliberalismo, nem como palavra, nem nada. O problema é o seguinte, passivo, externo, líquido. Porque quando a China vem e compra três usinas hidráulicas na coisa, quando o Sr. Temo quer vender a Eletrobras que tem mais de 200 usinas hidráulicas pelo valor de 7 churrascaria fogo de chão, faça a conta, a churrascaria fogo de chão tem 43 alojas, foi vendida por 1 bilhão e 800. Essa gente quer vender a Eletrobras que tem 200 usinas hidráulicas por regra já amortizada para fazer fraude fiscal, para jogar patrimônio once and for all em cima de fluxo negativo. que é o pior dos mundos. Se fosse para bater dívida, vamos lá, vamos discutir. Mas nós estamos entregando a estrangeiros se fizessem para se praticar e aí você gera um negócio que se chama passivo externo líquido. Ou seja, todo esse investimento vai se financiar em dólar. E de onde é que vai vir o dólar? De soja, milho, petróleo bruto barato? Isso não paga, essa conta não fecha. Fechou durante o governo Lula por uma atipia absoluta. Qual foi a atipia absoluta? Enquanto o Brasil se industrializava, a China explodiu. Só para vocês terem ideia, em 1980, o produto industrial do Brasil dava à China, à Coreia do Sul, à Malásia, à Singapura, ao Vietnã, ao chamado do Sul e do Zaziar, todos juntos ainda sobravam tanto. Hoje, a China estourou por cinco, seis vezes o produto industrial brasileiro. Resultado, se você continuar nessa dinâmica que foi o que aconteceu no Brasil, o que acontece? Na época, nós fechamos a conta, por quê? Porque os produtos tradicionais brasileiros explodiram de preços. Olha como a gente olha a história por um ângulo menos passional e mais razoavelmente irracional. Quando o Lula entrega o governo para a Dilma, nós estávamos vendendo a tonelada de minério de ferro, eu estava lá, aqui na CSN, nós tínhamos largado a turística, por 7,90 dólares. Quando a Dilma foi derrubada, nós estávamos vendendo a mesma tonelada por 38. 38. Eu estava lá, o Pláxio, eu estava lá, na CSN, nós chegamos quase no nível de não remunerar o custo. Estava lá, estava trabalhando na CSN. O petróleo, nós estávamos vendendo a 110 dólares quando o Lula entregou para a Dilma. Quando ela foi derrubada, estava vendendo a 30. E aí o Lula, quando toma posse, repare bem, olha isso aí que importante, a valor de hoje, a taxa de campo estava em 9,20 reais. Deve ter sido anunciado hoje 3,20. A valor constante, quando o Lula toma posse, pelo colapso do Fernando Henrique, até hoje nunca perdoado pelo povo brasileiro, a taxa de campo era 9,20 reais. E o Lula, oito anos depois, entrega para a Dilma 1,75. Sempre a valor constante. Quando o Brasil quebra com a Dilma, vai para 4. E o povo sente que perdeu metade da capacidade de consumo. Isso lá atrás o Fernando Henrique viveu a mesma coisa. E isso é o que explica o nosso problema no Brasil hoje. Até a gente encontrar o limite teórico de neoliberalismo, a gente tem que resolver algumas caricaturas toscas do Brasil. Eu não estou questionando, eu estou justamente colocando... Não, eu estou respondendo. Não, mas eu estou colocando que existem partes da sua política que a gente conhece que são bem aceitas, inclusive, para os neoliberais. Agora, como é que então se resolve essa questão da falta de industrialização no Brasil, ou dessas questões que você colocou da dívida pública brasileira, etc.? Então, abominando a mitologia neoliberal que foi nos vendida como ciência boa sendo ideologia já vencida, não há mais um intelectual internacional respeitável que defenda essa bobagem a partir de 2008. Simplesmente, o epicentro da crise de 2008 foi o sistema financeiro americano que experimentou contra a... então vamos refletir juntos. Isso é o que nós precisamos fazer. Então, como é que a gente resolve o problema? Eu estou sustentando para debater que o Brasil precisa abominar essa ideia de que o laissez-faire, de que o espontaneísmo individualista do mercado vai resolver nossa equação e desenvolvimento e nos prostarmos à experiência empírica de 100% da humanidade. Agora, cabe um parêntese aqui que às vezes me puxam com o lado e parece assim que eu estou num lugar que eu não estou. Eu já aprendi dentro do Enem que ninguém substitui a virtude, o valor extraordinário da livre iniciativa como o motor do progresso da humanidade. Eu nunca tive problema. Vai ver o que eu fiz no Ceará, cara. O Ceará agora acabou de girar uma siderúrgica no meio da depressão econômica brasileira, nós acabamos de girar uma siderúrgica que aumentou em 45% do PIB industrial do país só com a chave ligada. Agora, agora, o maior polo calçadista exportador do Brasil é o Ceará. Não tinha uma fábrica de calçado quando eu tomei pós. Então, por favor, não me confundam. Ninguém substitui o talento, a energia, a ação bem-fazeja da iniciativa privada na construção do progresso humano. Mas nunca foi de se exigir da iniciativa privada que ela resolvesse a equação do desenvolvimento de nenhuma nação do mundo. Se alguém me disser, não, a nação tal se desenvolveu sem Estado, só o mercado foi lá e resolveu. Não existe esse precedente. Caramba! Eu estou aqui dizendo que tanta gente interessante aqui me corriga, pelo amor de Deus. Alguém me conhece? Eu sei que os americanos são a pretexto da compra governamental, a pretexto de defesa, vou repetir, o domínio tecnológico a pretexto de currida aeroespacial, de novos materiais, de supercondutores, todo o exame de química fina que eles fazem a partir de uma política de compra governamental e de saúde e eles depois que alcançam isso querem... E agora eu não estou nem falando da contradição do Trump, hein? Estou nem falando da contradição do Trump porque não querem ir para aí. Mas para o brasileiro que defende free trade, vale a pena também prestar atenção no que está acontecendo. O Trump está discutindo taxa de câmbio na região da América. Está discutindo com a Toyota a realocação de uma planta de automóveis do México para dentro dos Estados Unidos. e agora meteu 53% de tarifa em cima do aço plano chinês e meteu 25% em cima do aço plano da CSN aqui do Brasil. Lá se vão um milhão de empregos com espaço e a gente aqui replicando baboseira ideológica como se fosse esse abordo. Esse é o problema do Brasil. Desculpem, mas aqui é um lugar da gente pensar. Todos os países asiáticos que você citou sem faltar nenhum. Na época de 80 eram inferiores ao meio brasileiro. Todos eles tiveram programas governamentais e o Estado foi fundamental. Sem o Estado não existiria a Coreia do Sul nada. Mas ninguém está questionando isso. Justamente o que eu estou procurando é achar uma confluência. a gente começa assim. Primeiro, preço central da economia. Então o Estado nacional brasileiro tem que atuar para que a taxa de câmbio seja uma taxa de câmbio destitulante da competitividade sistêmica do Brasil e não de ciclos populistas de consumo insustentável. Como aconteceu lá com o Fernando Henrique e com o Lula Barra Dilma recentemente. Segundo, taxa de juros. Isso é um preço central da economia que não tem liberalismo que explique. simplesmente a taxa de juros no Brasil tem que ser trazida a um patamar a um teto inferior à rentabilidade média dos negócios. Isso significa que é fácil fazer? Não. Ei, se eu soubesse o nível de consciência que eu tenho do que me espera tudo aqui é muito difícil. Todas as minhas ideias serão contraditadas antes de se revelarem as melhores. Inflacionista é o cara que vai não sei o que como se eu não tivesse entregado o Brasil com inflação zero e não tivesse feito por exemplo um choque de oferta que não tem precedente na história brasileira em matéria de abertura comercial quando eu fui ministro da Fazenda. Porque eu acredito nisso eu sou convicto a gente precisa buscar competitividade sistêmica mas a produtividade do Brasil está todo dia declinando. Nós estamos metade da população brasileira na informalidade. Qual é o sistema tributário previdenciário que funciona com a metade da sua economia na informalidade? Eu pergunto isso qual é o sistema tributário previdenciário que funciona com a metade da população na informalidade? E quando chegar velho vai estressar a despesa porque a gente tem uma série de benefícios de prestação continuada de direitos universais incondicionais por exemplo o acesso generoso ao sistema de saúde. a seguridade brasileira não tem sustentabilidade se a gente não mudar e o Brasil sabe o que está acontecendo nessa brincadeira do ano 80 para hoje cresce 2% ao ano em média vai lá em cima cai embaixo vai lá em cima cai embaixo se olhar big picture 2% ao ano é o crescimento médio da riqueza brasileira dos anos 80 para cá e a população no mesmo período cresce em 1,7% ou seja o crescimento por cabeça está em 0,4% como a gente sabe dos mecanismos extraordinariamente selvagens de concentração de renda no Brasil nós chegamos ao limite que estamos hoje 5 brasileiros nada tem um contra nenhum deles pelo contrário respeito muito aplaudo quero muito que haja empreendedores brasileiros fazendo protagonismo global para ajudar o balanço de pagamento do país gosto disso comemora etc etc porém vejam bem 5 brasileiros hoje acumulam a fortuna equivalente a renda de 100 milhões de brasileiros era isso que eu queria falar a gente vive uma crescente desigualdade de renda no mundo e no Brasil especialmente no mundo não nos Estados Unidos na Europa também existe isso não mas não está piorando lá nunca deixaram de perseguir isso não mas está aumentando a desigualdade a concentração de renda hoje é uma realidade como é que você claro o Brasil vai desenvolver etc mas isso não quer dizer que a gente vai distribuir melhor a renda como é que você vai tocar o país para que a gente possa ser um pouquinho mais justo ou muito mais justo se der primeiro substituindo você por nós não há menor chance de nenhum salvador da pátria resolver o problema nenhuma ou o Brasil se redesenha se recelebra se recontrata estabelece uma hegemonia moral e intelectual clara elegendo objetivos nacionais permanentes e do meu ponto de vista um deles ou mais grave deles é superar e enfrentar a desigualdade e a miséria como é que se faz isso? primeiro tomando a decisão de crescer vou dizer outra heresia o Brasil desde o segundo momento do governo do segundo governo do Fernando Henrique janeiro-fevereiro de 99 o Brasil adotou um regime em que crescimento econômico entre nós é um efeito colateral se possível e não é possível por quê? porque quando nós desmoralizamos a âncora cambial do real eu volto a dizer eu estava lá eu ajudei a formular pensar executar no momento mais crítico quando nós perdemos a âncora cambial porque manipulamos a taxa de câmbio para garantir um ciclo mas quebramos o Brasil e procrastinamos a percepção dessa quebra que é a desmoralização selvagem da taxa de câmbio até a reeleição aconteceu a reeleição a taxa de câmbio soltou saiu de 1 para 4 e aí o que acontece imediatamente imediatamente a gente não aprendeu isso ainda mas isso é a chave de inteligência do real nós começamos a experimentar um novo tipo de inflação que é uma inflação de custos derivada da integração quase absoluta mas relativamente muito extensa do nosso consumo padrão aos preços estrangeiros então a gente não compra dólar mas a gente come pão e come uma pizza pão e pizza é trigo trigo a gente não produz com suficiência no Brasil então temos que comprar trigo do estrangeiro e é simples de entender se eu precisava de 1 real para comprar um dólar de trigo de repente preciso de 4 reais para comprar o mesmo dólar de trigo o pão e a pizza sobem nessa política genial do Brasil mas agora temos 80% da química fina dos remédios consumidos pelo Brasil importados do estrangeiro eu precisava de 1 real para comprar um dólar de tirenol agora eu preciso de 4 reais para comprar o mesmo dólar de tirenol e o tirenol sobe toda a eletroeletrônica tudo importava 80% do valor econômico de um carro produzido aqui no São Bernardo importava toda a mecatrônica toda a eletrônica toda a informática o Brasil adotou a política genial de exportar petróleo bruto barato e importar crescentes e volumosíssimas quantidades de óleo diesel então eu fui olhar outro dia o balanço de pagamento dos americanos conosco bilateral balanço comercial 12% das importações que o Brasil faz da América do Norte eu vou à Câmara de Comércio amanhã lá óleo diesel e gasolina qual é o sentido disso pelo amor de Deus qual é o sentido disso pelo menos eu estou me perguntando por quê porque isso tem que ser pago em dólar quando as commodities sobrem a gente inventa um jeito artificial de parecer de conta que não aconteceu quando cai a gente quebra e isso vai para os preços e aí como é que montou foi o Arminio Fraga né quer perdermos a âncora cambial inventamos uma nova salvação da lavoura botar a economia brasileira em piloto automático para não fazer mais as loucuras que o Fernando Henrique fez aspa parêntese o que é que eu provo porque é loucura não é nada pessoal é assim números o Brasil quando o Fernando Henrique colocou se eu era na veste do ministro da fazenda nós tínhamos levado 500 anos a produzir com contrapartida na Petrobras na Eletrobras na Telebras nas estradas Braz nos portos Braz nos enfim nos aeroportos Braz nós tínhamos levado 500 anos para levar a dívida pública 38% do PIB nossa carga tributária naquela data Cavaleiros e Damas era de 27,5% do PIB e o Brasil tinha meio que consensado sem maiores traumas um ativo privatizado de 150 bilhões de dólares por exemplo Vale do Rio Doço telefonia distribuição de energia elétrica havia um certo consenso de que isso não fazia mal nenhum olha o que é que acontece quando você se prostra ideologicamente oito aninhos desta prática eu fiz assim olha os números a dívida que era 38% do PIB em oito anos virou 78% do PIB a carga tributária para fazer frente a este galope selvagem sai em oito anos de 27,5% para 36,5% do PIB e o ativo que não tem dois foi privatizado e Deus sabe onde esse dinheiro foi parar isto é o fato real se eu tiver mentindo não posso nem ter direito a ser candidato ou a gente entende isso para a gente espantar essas loucuras e é o príncipe meu velho amigo não tem nada nada pessoal todo mundo acha que é pessoal não é pessoal é um equívoco estúpido que está sendo repetido agora as renúncias fiscais da Dilma as maluquices a ideia de arrochar as expectativas o Brasil perdeu 1.400.000 contribuídos do sistema previdenciário nesse aninho de terrorismo 1.400.000 brasileiros evadiram de contribuição para o INSS com medo da reforma previdenciária hoje o Brasil tem mais gente na informalidade do que na formalidade e vai piorar então como é que fecha essa conta? governador peraí como é que a gente vai fazer o país como é que o mundo faz crescer crescer uma coisa mas a gente já cresceu e não melhorou muito peraí um pouquinho quando o Brasil cresce a tarefa de lutar por distribuição de renda melhora porque você distribuir renda com o país regredindo é quase impossível politicamente não, vamos ter clareza é quase impossível politicamente portanto não é trivial a ideia de que arrumarmos os preços centrais da economia fazer uma aposta no crescimento e administrar as tensões riscos inerentes a isso porque não é simples não é fácil se o Brasil crescer 5 mais 5 vai faltar energia só para vocês terem ideia do que eu ando estudando se o Brasil crescer 5 que não é nada de mais falta gente falta energia gente não mas energia falta em 2 anos vai faltar vai faltar gente qualificada vai vai mas no terceiro quarto agora falta então não é trivial mas tem que tomar a decisão de crescer sem o que debaude será a promessa vã será a promessa de distribuir e como é que se distribui renda no mundo e no Brasil com suas particularidades primeiro no caso brasileiro é a questão do salário mínimo que acabei de ler uma crônica do Banco Mundial dizendo que o salário mínimo brasileiro é alto demais formação cultural a China já paga o salário-hora mais caro do que o Brasil e não me consta que a Alemanha esteja perdendo competitividade em nenhum setor porque tem a hora para o trabalho mais cara do mundo isso evidentemente não quer dizer rigidez nem capacidade de olhar com flexibilidade setores mais ou menos intensivos de mão de obra e tal o senhor sabe bastante bem do que está falando nós sabemos muito bem que se o salário crescer demais a gente não consegue trazer indústria então é achar o ponto mas na direção de proteger o trabalho e afirmar para o capitalista que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa e o consumo de massa se afirma na renda e isso é o que eu estou falando de associar os interesses de quem trabalha com os interesses de quem produz depois você tem a questão da educação no limite não há como um país como o nosso distribuir renda com esse nível tão precário e aí os caras metem uma emenda à constituição proibindo o Brasil de expandir o ensino médio e o ensino superior por 20 anos o Brasil bota 2 milhões de rapazes e moços por ano no mercado 2 milhões e nós assim figurem comigo aqui uma pizza da despesa brasileira que isso aqui também é rico em disputa 51,7% do orçamento brasileiro desde ano de 2018 juros e rolagem padrível qual é o alcance da PEC 95 sobre isso? zero o único país do mundo eu posso ser muito ignorante mas o único país do mundo que eu conheço que tem uma regra de controle de gasto estabelecida com status infraconstitucional para ter flexibilidade portanto lei que se apura por maioria são os Estados Unidos mas os Estados Unidos da América botam o orçamento todo inclusive nós assistimos aí outro dia o inimaginável se especulou sobre o default da dívida americana e o governo paralisa estressa o Congresso e se acha um ponto de equilíbrio descomprime etc nós metemos na constituição e essa despesa que é 51,7 livres depois você tem 29% desta pizza despesa com a previdência inalcançáveis porque se mente muito para o povo brasileiro e nós entramos na réplica meio paulrando como papagário pois bem esta maluquice com casca e tudo que felizmente não passou economizaria se passasse 360 bilhões de reais em 10 anos sabe quanto foi o déficit primário do ano passado Celso 140 bilhões de reais mas assim na mesma data nós estamos mudando as multinacionais do petróleo que não precisam disso isenção tributária de 50 bilhões de reais por ano pelos próximos 20 anos o que arredonde em 1 trilhão de reais é assim que se distribui renda é um conflito distributivo é um conflito distributivo e aí você vai atender a qual senhor essa é a questão ou atende ao interesse da minoria que lhe suborda ou ao interesse da maioria que às vezes está reproduzindo a crítica contra você quando nós estávamos falando da educação o povo brasileiro não põe na sua hierarquia de urgências a educação por isso os políticos não dão bola para isso ou você põe como espécie de liderança imaterial intelectual moral de que a educação é a única saída estratégica do país o resto vai se administrando o povo tem saída mas vamos lá o Brasil ainda na direção distribuir renda precisa discutir seu modelo tributário como é que nós vamos ajustar fiscalmente o país lá vou eu perder a opção de voto mas eu só quero ser eleito se for eu com as minhas ideias vamos em linha com o mundo quais países do mundo quais países do mundo não cobram tributos sobre lucros e dividendos empresariais o Brasil e a Lituânia com a Estônia irmãzinha ali com todo respeito porque outro dia eu fui dar uma palestra na Fundação Getúlio Vargas com um grupo de PHDs e eu estou dizendo que só o Brasil e a Estônia não cobram então com um burburinho aqui na minha frente 12 pessoas PHDs do mundo inteiro aí quando eu não vou acreditar que tem uma pessoa da Estônia ela e tinha então com todo respeito a Estônia não parece ser um modelo para o Brasil como é que explica isso? sabe quanto é a taxa a alíquota de imposto sobre heranças das grandes heranças na República Bolivariana da América do Norte dirigida pelo camarada Donald Trump 45% no Brasil é 4% qual é a sua proposta é um tributo progressivo sobre heranças de quanto? vamos discutir vamos discutir eu vou fazer uma faixa de isenção que tira a classe média e vou conversar a sério lucros e dividendos e heranças serão tributadas progressivamente no meu governo mais uma faixa do imposto de renda? mais algumas faixas do imposto de renda que eu já fiz com o ministro da Fazenda olha a passagem brevíssima que eu tive até quando? eu fiz 35% e foi eu virar as costas e o Fernando Henriquei falou então quero eleger alguém que vai lá de instar massa falida eleja um outro eu vou para consertar se for essa onda que o povo brasileiro me deu e eu só sei consertar cortando despesas e aumentando receita se alguém souber outra forma eu me ensino que eu não sou governador mudando mudando totalmente a página mas também tem visual de falar recentemente foi introduzido na pauta introduzido na pauta do país o tema da segurança pública é um tema muito caro pelo menos aparentemente a um provável adversário seu e eu queria eu queria que o senhor fizesse um diagnóstico da situação e das providências que foram tomadas veja aconteceram dois fenômenos na vida brasileira ao longo das últimas da última década e meia não é tão mais longevo do que isso e são dois fenômenos extremamente complexos dramaticamente perigosos e diante do seu estabelecimento da sua fixação da sua centralidade na questão o Brasil não inovou nada na sua legislação nada e o Brasil não alterou senão para baixo os orçamentos estão falando ao narcotráfico que movimenta bilhões de reais ou de dólares e que já participa da tentativa de suborno das estruturas do Estado brasileiro e agora estão oferecendo de mão beijada o exército para começar também o suborno não falta mais nada mas vamos fazer isto que é o sonho das grandes potências estrangeiras é fazer das forças armadas do mundo periférico polícia de fronteira polícia de narcotráfico que é um equívoco grosseiro que já está revelado no México e o outro fenômeno nascido aqui em São Paulo replicado rapidamente no Rio de Janeiro e que se espalhou como grave flagelo no Brasil inteiro que são as facções criminosas então veja o que é o trivial o trivial é assim está funcionando olha que chocante eu dizer o trivial está funcionando o Brasil tem a segunda população carcerária do planeta Terra perdemos para a América do Norte portanto a polícia prendeu o Ministério Público representou o Judiciário manteve essas pessoas no sistema e o sistema prisional segregou e as coisas só pioram por quê? porque um terço dessa população são garotos apreendidos em flagrante para a polícia produzir estatística com pequeníssimas quantidades de drogas não tem ilusão de que são só usuários não tem ali o avião que eles chamam na periferia que é o menino que faz a última etapa de entregar droga para os usuários e o narcotraficante não mora na favela narcotraficante o chefe do comando não sei das quantas o comando não sei das quantas que eu ouvi falar o nome para não glamorizar ele mora nos bairros nobres da cidade do Brasil e agora nós estamos vendo isso no Ceará onde não acontecia o Ceará duplicou o seu efetivo policial nos últimos 12 anos o Ceará triplicou o salário criou uma academia de polícia top do país o Ceará introduziu tecnologias sofisticadas a ponto dos crimes vamos dizer tecnologicamente salváveis como sequestro contrabandos de carga etc foram resolvidos agora homicídio explode assalto que é o que mais assusta a classe média explode e guerra de facção conseguimos por coesão política uma lei que proíbe instalação de torres de telefonia na iminência dos presídios que foram todos renovados pois bem seis dias depois dessas leis entrar em vigor o comando tal declarou salve geral que eles chamam assim tocaram fogo em nove ônibus da cidade e sair atirando na porta de delegacia e nove dias depois o Supremo Tribunal Federal declarou a lei inconstitucional estou só constatando aqui provavelmente era mesmo estou nem falando mal o problema é o seguinte nós não inovamos nem institucionalmente e os orçamentos caem e nós estamos iludindo a população de que aparato bélico é a solução disso evidentemente que a população quer qualquer coisa que saia da inércia da inação etc etc mas o que resolve isso é a criação de um sistema de segurança pública que envolva desde a reclamentação de guardas municipais menos para o aparato do enfrentamento aspas bélico e mais para começar o sistema de inteligência e contra inteligência que é para resumir a grande saída nós temos que mapear a cabeça do narcotráfico como o mundo que tem êxito faz mapear a cabeça das facções criminosas e cortá-las uma vez duas vezes três vezes quatro vezes cinco vezes e aí acaba inovar a legislação da vaga de dinheiro aqui em São Paulo se fez acordo com essas facções e o curioso é que quem me respondeu quando eu denunciei foi o ministro do Supremo Tribunal Federal eu só fiz dizer isso que aqui em São Paulo fizeram acordo com as facções criminosas e quem inacreditavelmente me responde pelo jornal foi o ministro do Supremo Tribunal Federal quem fez acordo? as autoridades de São Paulo fizeram acordo aqui com o PCC as autoridades daqui estão fraudando os indicadores do M5 o governo do PSTB não estou falando de você eu não quero intriga eu quero discutir problema eu quero discutir problema eu fui do PSDB fui fundador do PSDB deixa eu te dar dois dados só a gente já vai passar a palavra só os dados não vou perguntar nada 11 milhões de jovens no Brasil não trabalham no estudo nem nem se 2% se for embora o crime não tem exército é isso aí dois dois um em cada dois jovens 19 a 25 anos não vai ganhar trabalhando o suficiente para sair da condição de pobreza e provavelmente vai se inserir na condição de miséria para onde vai um jovem desse sabendo que ele tem que trabalhar 40 a 49 anos empregado para poder ter uma condição de chegar na nossa idade 60 e poucos anos pensando uma ficção que virou nesse país chamada aposentadoria são saudades absolutamente brilhante perfeito e contundente é disso que a gente precisa tratar nós precisamos disputar o garoto brasileiro com o narcotráfico e o narcotráfico pagando entre 100 e 200 reais a diária o serviço de inteligência será entre 100 e 200 reais a diária se nós não disputarmos com escola que não seja careta se nós não disputarmos com um conjunto de perspectivas e com a respiritualização não estou falando de religião porque hoje a felicidade é uma busca angustiante referida a um padrão de consumo que ele não tem chance de ir buscar mas ele aspira como elemento simbólico do êxito social como símbolo de aceitação dele pelo grupo e aí se a gente não for rivalizar com ele e isso é um laissez-férdico a resolver eu me recuso moralmente a isso nem banho de sangue nem banho de sangue muito menos é um equívoco grosseiro o que está se fazendo no Brasil vamos passar a pergunta então para a plateia quem quiser falar por favor levante o braço a Jéssica e o Leandro vão ajudar também na distribuição dos microfones para as pessoas falarem no microfone esse aqui foi o primeiro nós estamos tentando o mais rápido nós estamos tentando manter o controle atrás então ele depois tem um lá atrás também depois você ok senhor por favor você expôs muito no diagnóstico reclamando na atualidade mas eu queria que você fosse mais objetivo seja propositivo o que você quer fazer como direto ao ponto a segunda coisa rápido também mas em qual assunto você está falando economia você não ouviu falar no imposto sobre heranças o imposto sobre lucros evidentes acho que é mais específico do que isso uma lei nova para resolver o problema da inteligência contra a inteligência orçamentação da segurança pública mudar a concepção de enfrentamento do narcotráfico você não viu nada prático disso tá bom então qual parte não está porque eu estou precisando saber eu queria que o senhor fosse mais específico em qual parte na economia parece que você fica soltando faz um diagnóstico eu vou tentar vai colocando os problemas que seja específico olha aqui eu vou resolver desta maneira ou daquela maneira a perdura econômica não eu falei em preço central da economia você não ouviu eu trazi a taxa de câmbio isso aqui tudo já está confusão para mim amanhã não é pouca não mas vamos lá as especificidades que ninguém fala vou trazer a taxa de câmbio para um patamar inferior à rentabilidade média dos negócios você ouviu falar isso aí? câmbio e juros juros? não juros a taxa de câmbio tem que ser estimulante da competitividade sistêmica do país estamos ensaiando onde é que ela vai é 3,80 é 4 e não temos compromisso com nada o regime continuará sendo de câmbio flutuante mas sujo que nem o mundo inteiro faz chama-se câmbio sujo mesmo votação suja é como se chama no jardão econômica quem está tendo êxito no mundo? a China, a Coreia do Sul a Alemanha todos fazem isso estimula a sua taxa de câmbio a ser estimulante da competitividade do sistema que dissuas o consumo sustentável das suas massas nacionais a inflação não vai subir? por que? menos competição internacional espera um pouquinho por que? vamos lá por que a inflação vai subir? se a taxa de câmbio sair dos 3,20 que está hoje para 3,80 não passa de um ponto ao ano a repercussão pelos ensaios macroeconômicos que nós estamos fazendo é a repercussão na inflação se a gente deixar essa coisa acontecer eu tenho vivência vai ver o que eu fiz quando a inflação saiu de controle eu tomei posse no Ministério da Fazenda essa passagemzinha de três meses o que aconteceu para eu trazer a inflação de três no mês para zero no terceiro mês é porque é uma apresentação crítica ou eu fiz ou não fiz ou eu sei combater inflação e atos de produto eu não sei agora nesse instante meu patrão o governo mandando bala no preço do gai de cozinha o governo mandando bala numa política de preços estúpida na Petrobras os preços livres despencando deflacionando como um sintoma de estagnação econômica a gente vai engolir com casca e tudo que o Brasil saiu da recessão vou explicar para vocês o que aconteceu no ano de 2017 graças a Deus literalmente a estação climática perfeita e uma retomada dos preços internacionais nosso produto rural agrobusiness cresceu 13% a indústria zero a construção civil caiu 5% o comércio zero então cabeça no forno pé no freezer temperatura média na barriga 36 graus a gente não pode sabe quanto o sudeste caiu no ano passado 0,7% será que é possível que a gente vai ficar engolindo assim as coisas insultando o desemprego aberto aumentando no país aqui no sudeste gravemente todas as regiões metropolitanas do Brasil agravaram o desemprego em dezembro em dezembro foram destruídas 348 mil vagas de emprego no Brasil quer dizer o que que não vai crescer um 2,2,2,2,2 ali no ano que vem vai agora pega a seguinte para cair 9,2% em dois anos é como se a gente tivesse descido em escadaria de 11 degraus voltamos ao patamar de produção que tínhamos em 2008 perdemos uma década nessa brincadeira Dilma Temer e agora estamos com o nível de atividade econômica do ano 2010 lá quem é lá atrás é ele ali gente não deram microfone ali dá para ouvir seu amigo não ele é o segundo ele é o segundo se eu me contendo a gente eu queria fazer 40 mil para você eu faço particular para fazer esse voto aí eu quero a gente ouviu brevemente você falando sobre a situação da Venezuela e desde que o governo Temer tomou posse a gente viu algumas grosserias do ponto de vista de política externa principalmente com parceiros históricos do Brasil foram atacados por alguns ministros não foi um só o que você tem o que você tem de proposta do ponto de vista especificamente do Mercosul existe algum nome que você está trabalhando para trabalhar nessa área quem tem uma influência muito grande na minha cabeça sobre todas essas questões mas especialmente sobre relações internacionais é o professor Roberto Mangabeira aqui presente se vai ser ministro ou não não sei se teria essa honra dele algum dia aceitar ser porém é um mestre para mim e nós temos conversado muito sobre isso eu acho independentemente do futuro que por causa dessa questão tosca que nós estamos assistindo nós precisamos recuperar o sentido superior do barulho do Rio Branco algumas coisas triviais mas que nesse mundo do jeito que as coisas estão agora um espião russo foi morto em condições estranhíssimas numa praça de Londres você tem coisas muito graves acontecendo no mundo um grande processo de interferência da Rússia nas eleições norte-americanas então a gente precisa saber que o mundo é radicalmente diferente do que já foi e eu vou pra lá assim ó cuidado aqui também dizendo o que eu digo então enfim vai nessa parte que coragem é necessário mas também veja bem o que é o barulho do Rio Branco autodeterminação dos povos solução pacífica dos conflitos não intervenção em assuntos domésticos essa gente não leu não quer ler não aprendeu e aí bota um tosco como a Luísa né pra dizer besteira grosseria que retrocedeu talvez umas duas décadas a história de desconfiança que os nossos vizinhos latino-americanos tem no Brasil não é só pela memória da guerra do Paraguai ou da escaramuça do Jânio Cuadros com a Guiana o problema nosso é um certo imperialismo né e são décadas de desconfiança décadas que nós saímos cuidadosamente trabalhando o Barão do Rio Branco acertou o tratado de Petrópolis anexando o Acre denizando por cima da mesa os bolivianos estamos com a política de migração e eu tenho a honra nesses três meses em fuleraio que eu passei lá de ter ensinado o tratado do Mercosul eu que fiz também o tratado de Ouro Preto que fundou o Mercosul por que com aquele momento? por que o Brasil isso é o Fernando Henrique que diz passou lá três meses tendo dito a mim que devia a eleição dele a mim o problema dele mentindo lá tomou o olho não deve a mim a eleição dele pois bem naquele momento o que estava acontecendo? nós estávamos sendo constrangidos por dois vetores gravíssimos que a turma perdeu o liame da história um uma pressão brutal pela dolarização das economias periféricas e a segunda que jamais seria engolida por um país como o Brasil e que iria destruir do restinho de possibilidades industriais que nós temos a segunda era a ALCA estabelecer uma área de livre comércio das Américas que com essas assimetrias competitivas também liquidava a Babau então o que é que nós fizemos? corremos apressadamente e tem muito defeito para nos fechar num coletivo que nos ajudava e aquilo era uma coisa bem intencionada e que tinha que ser corrigida nós chegamos nos memorandos a falar em coordenação de regimes de pesos e medidas coordenação de regimes tributários coordenação de regimes previdenciários até pensão numa moeda regional que financiasse as trocas assunto que volta a ter uma atualidade a partir da China com a Rússia que começa a estabelecer uma alternativa de comércio bilateral em outras moedas que não é o termo de referência internacional isto tudo foi ultrapassado e o Brasil ficou meio que sem fazer as adaptações necessárias para a indústria brasileira nada ruim a Argentina entremente se desindustrializou completamente a Venezuela morreu e nós passamos a ser os grandes provedores desses regimes preferenciais menos o Chile que fez um acordo e a Colômbia que fizeram um acordo de laterais especiais com os americanos agora o que nós temos que fazer é entender os novos tempos então nós precisamos ter uma relação especial com a América do Norte eu só tenho me chamado a atenção o país mais parecido com a América do Norte que há no mundo somos nós eles limitam gostam muito da velha França gostam muito da Inglaterra mas o país mais parecido com eles somos nós por todas as peculiaridades de território de gente de religiosidade de moral embora o dominante dele seja Luterano é a nossa católica isso não me faz depreciar nada estou só fazendo constatações sociopolíticas mas temos que consertar essa relação e acho que a presença do Trump ao contrário de toda a velha esquerda brasileira supõe favorece esse momento porque o Trump não sabe o que é o Brasil não conhece o Brasil não tem portanto uma percepção o que nos dá um vazio se a gente tiver um projeto de negociar em bases concretas convencer o Mercosul para ter um entendimento com a União Europeia e aqui nossa questão não pode ser uma política de mascate para incrementar vendas nós temos que ter e eu sim vou perseguir a política do projeto nacional que eu defendo que é o que eu defendo é um projeto nacional de desenvolvimento com começo, meio e fim com três blocos de tarefas aumentar o nível de formação bruta de capital coordenar estrategicamente o governo empresariado e universidades a estratégia nacional de desenvolvimento e consensá-la ou estabelecer uma hegemonia moral intelectual e fazer um aposto de investimento em gente pesadamente ou seja vai mudar radicalmente a política educacional vou rever o SUS pretendo botar a mão de ferro nesse assunto de segurança com inovações institucionais e com orçamentação que é um sistema nacional estou elaborando com muita gente me ajudando esse projeto polista complexo e vou correr o risco de propô-lo com explicitude então repare o que eu quero na partida é que o mundo nos dê três coisas eu vou perseguir isso na história de mascate ou seja de relações comerciais eu quero regimes de preferências comerciais industriais não vou aceitar que a divisão internacional trabalhe por eles impostos nos façam a fazenda de provimento de comida e de mineral bruto sem valor agregado porque isso não fecha a nossa conta exigir transferências tecnológicas sensíveis algumas delas e trabalhar para a criação e empoderamento de mecanismos de financiamento globais rebeldes abertam outros o banco do BRICS é um começo mas é muito pequenininho e isso eu vou trabalhar mas o Brasil tem que atuar por uma nova ordem mundial pequenos do jeito que sejamos não interessa porque estão valores morais importantes o Brasil tem um papel a cumprir na construção de uma humanidade menos violenta menos agressiva mais solidária com as multidões hoje 65 milhões de refugiados no mundo 65 milhões de refugiados aqui Ciro são duas perguntas bem uma em cada outra mas antes disso só um parênteses quando você fala da economia brasileira você mostra claramente os dados principalmente do sudeste que nós não saímos de recessão nenhuma coisa que a grande imprensa procura demonstrar todos os dias a gente tem mais uma jabuticaba brasileira que é os maiores produtores de fake news no Brasil e a grande imprensa então isso é uma jabuticaba brasileira a grande imprensa brasileira é que mais produz fake news infelizmente como sair dessa armadilha porque a democracia está em jogo no momento desse mas a pergunta é a seguinte você falou da reforma fiscal com muita propriedade linkada com a reforma da previdência eu queria que você linkasse também ou falasse o que você acha da reforma do estado junto com a reforma fiscal e da previdência que eu acho fundamental e que reforma do estado é essa que você propõe junto com a reforma do estado eu queria linkar com o plebiscito que você falou que é um dispositivo constitucional o que você acha da convocação de uma constituinte exclusiva para enfrentar esses problemas nacionais eu vou de trás para adiante eu sou professor de direito constitucional e na minha cabeça o poder constituinte derivado não tem poder constituinte para convocar uma constituinte o poder constituinte originário se dá em ruptura de regime nós já conseguimos considerar uma ruptura do regime de 64 fizemos 88 portanto eu não vejo como se convocar uma constituinte e isto então nos remete a necessidade de tratar com o poder constituinte derivado que é a reforma via Congresso Nacional o que nos obriga a tentar melhorar muito a representação e eu discordo do pessimismo de que o PMDB vai ter grandes protagonismos e tal isso não é verdade no Ceará quando a gente começou todo mundo acha que o Ceará é muito pequeno mas é um laboratório que eu cito para dar alguma credibilidade ao discurso porque o discurso político está muito desmoralizado mas no Ceará era esmagadora a presença do PFL esmagadora eu era líder do governo e nós ficamos com quatro deputados em 46 e fizemos essas reuniões todas vamos conciliar vamos conciliar vamos negociar chegamos à conclusão que não que nós tínhamos que botar o povo na jogada cumprir os compromissos e ir para casa eu era líder do governo eu entrava na assembleia todo dia em parte de vaia saí dali para ser o único prefeito ligado ao governador da história de Fortaleza agora não a ver de novo ligado ao governador eleito que a gente entendeu que havia um povo e havia interesses corporativos minorias agressivas a imprensa voltando a sua pergunta a mesma coisa a mesma coisa a propósito eu não tenho nem uma rádio nem uma tv nem um jornal nunca quis ter sempre achei imoral ter porque o ministro da fazenda seria ter conseguido o ministro da integração nacional todo mundo tem eu fiz opção ética de não ter para não misturar interesse eu não tenho nenhuma empresa nada não tenho empresa de prestação de serviço nem não sei o que nem consultoria eu gosto de pagar 27,5% de imposto de renda nas minhas palestras não faço porque vai acabar também se tem uma pessoa jurídica pagar só 15% vai acabar comigo também eu estou chegando lá o Ilabona ganha 700 mil reais por mês 700 mil reais como apresentador jornal nacional pessoa jurídica paga 15% e um funcionário público que ganha 10 mil paga 27 mil não é razoável pronto também outro eleitor perdeu esse eu já não tinha ainda mais agora que o Turco está namorando com a porta então repare qual é o remédio para uma imprensa tão gravemente nepotista esse grande problema da imprensa brasileira é o nepotismo isso não tem lugar no mundo são 5 famílias e elas jantam e elas tem um brutal consenso plutocrata não é sacanagem eu não acredito em sacanagem eu penso praticamente todos eles há muitos anos já conheci os pais já estão mortos conheci o doutor Roberto Marinho que a proposta me distinguia muito conheci o seu Frias que me distinguia muito já está na segunda geração os Marinhos já estão na terceira então nada disso me assusta questão básica é o controle remoto que é o único controle de mídia que eu defendo controle remoto cidadão empoderado se proteger das coisas e eu sei que está longe disso parei paciência não tem negócio de democracia sem se dar ou o cidadão se prepara para a vivência democrática ou não vai ter ele só vai aprender ganhando e perdendo conforme a qualidade do seu exercício de cidadania é nisso que eu acredito que eu vi também esse fenômeno acontecer um pequeno estado brasileiro que é o oitavo já estamos ação de 9 milhões de habitantes e aí o que eu penso em fazer para atenuar esse problema o que eu penso são duas coisas primeiro estimular pesadamente financiando fazendo o que for possível mas especialmente financiando alternativas de difusão de produção cultural e geração de conteúdo todo mundo garoto que tiver vontade de fazer uma empresinha de mídia etc vai poder ter venture capital com regras etc cooperativa de jornalistas cooperativa de produtores culturais isso é uma coisa que eu já tenho me comprometido a fazer isso é uma concretude e a segunda eu vou acabar com essa brincadeira de mídia técnica que foi inventada pelo PD que acreditou que tinha conquistado a Globo então resolveram aceitar o que nem o Fernando Henrique jamais topou fazer que é estabelecer um decreto que a venda publicitária não tem equidade ela deve ser repartida automaticamente pelos critérios de audiência apurados pelo IBOB olha não é o papel do Estado o papel do Estado é equidade o papel do Estado é sem número de iniciativas que você pode fazer participarei sem tomar iniciativa de um debate de dois ângulos em relação à mídia primeiro me atrai a ideia eu não proporei porque do alto da presidência da república não se deve propor nada que constrange os seus críticos então eu não farei mas vejo com simpatia o debate que proíbe a propriedade cruzada de meio de milha e vejo com muita mais simpatia ainda a ideia de que horário nacional tem que ser circunscrito a determinadas janelas da programação obrigando a outra parte a majoritária a produção local regional não vou falar nada eu estou dizendo que eu não vou propor nada disso porém eu simpatizo com essas duas ideias a reforma do Estado a reforma do Estado eu tenho pensado de assim fundar uma quarta república de ajudar o debate fazer uma quarta república e aí eu também sou adepto disso da ideia que o Estado brasileiro é um Estado anacrônico ancorado em práticas do século XIX e não dá mais para continuar assim então qual é a ideia a ideia é você formular com a audiência aos universidades aos especialistas o que modernamente em administração chama-se orçamento discriminado de recursos humanos teoricamente você idealizaria uma reforma de como deveria ser o Estado manualizar isso desenhar os perfis e chocar esta idealização perícia copiar colar então vamos lá Itamaraty é um centro de excelência copia cola a Polícia Federal salva algumas coisas é um centro de excelência a Receita Federal é um centro de excelência copia cola aonde não for entra esse quadrinho extinção e vai se renovar isso aqui acaba com essa história de 50 mil cargos comissionados que começa um governo vai lá uma multidão de gente para ter cartão corporativo carro preto etc etc e achar que o céu é perto destruindo a memória eu assisti de perto o que eu estou dizendo aqui a meninada do PT chegou lá e achou que o céu era perto de repente eu vejo uns camaradas assim gente boa amigo velho do movimento do antigo tudo falando em vinho você já viu está aqui amadeirado e tal que diabo é isso não pode vir amadeirado isso não vai dar certo isso não vai dar certo e não deu outra eu por exemplo assumi o ministério mandei cortar o cartão corporativo isso não funciona está tudo errado então isso é uma ideia de refundar a administração brasileira temos alguma experiência do passado e temos muito desmantelado uma escola nacional de administração que tem que ser revitalizada para isso e uma coisa boa que aconteceu recentemente ali no fim do governo Fernando Henrique para não dizer que não falei de flores o Fernando Henrique fez um concurso para operadores do estado e essa gente é de altíssimo nível e são disputados pelos ministérios porque eles são locados no ministério do planejamento gestores gestores públicos e eles são disputados a tapa porque são maravilhosos a ideia é fazer disso na prática geral da administração ali só um minuto não, não, não ficou uma lacuna ficou uma lacuna você se atualizou muito o estado na questão do executivo o estado não fica apenas o executivo porque o estado é maior que o legislativo o cara faz é uma pergunta por pessoa é uma pergunta tem razão é que as faculdades do executivo para agir sobre o judiciário e sobre o legislativo são muito limitadas constitucionalmente muito bem ali por favor é uma pergunta o banco central brasileiro será mandatado igual o FED norte-americano perseguir a menor inflação a pleno emprego com independência com independência do presidente da república que nem perguntar qual que é teu plano para a saúde pública repare quando a gente fala o banco central será mandatado para perseguir a menor inflação a pleno emprego eu citei que este é o mandato do FED norte-americano essa história que se discute no Brasil de independência do banco central é para cristalizar uma prática absolutamente criminosa que nós estamos assistindo cavaleiros e danos a Dilma nomeou o quinto nível do Bradesco e o Michel Temer nomeou o economista-chefe do Itaú como é que pode durante este período nós aceitamos a mais criminosa concentração bancária da história do mundo quando eu era ministro da fazenda o Ceará tinha cinco bancos Minas Gerais 19 hoje cinco bancos no Brasil com 183% das alterações financeiras sabe quanto foi a receita de tarifa dos bancos brasileiros no ano passado 36 bilhões de reais sabe quanto foi o lucro dos bancos comparado com o ano passado que foi recorde histórico 14% da economia que caiu cinco dois anos passados 14% de lucro e agora repara estão dando um tiro no pé quem pode salvá-lo sou eu estão rindo por quê mudar os números mudar os números hoje o endividamento privado brasileiro está em dois trilhões de reais 600 bilhões de reais dos quais contabilizados como crédito de recuperação dovidoso ninguém ninguém está financiando ninguém no Brasil ninguém está pagando ninguém nesta praça nesta praça e isto simplesmente é uma bomba que pode ser resolvido por desvalorização cambial e inflação ou com austeridade fiscal e crescimento que é o que eu estou propondo por isso que eu vou dizer que quem pode salvá-lo sou eu agora qual é a explicação para a taxa de juros média que se aplica na economia real do Brasil isso é 52% aí eles alegam que é que é compulsório vamos lá vamos discutir vamos discutir compulsório eles alegam que é inadimplência de quem? 600 bilhões de primeira linha por que que estão inadimplindo? por que que estão inadimplindo? por que que a Oi quando se financiava tinha lucro se financiava no Bradesco no Itaú e na véspera de quebrar os débitos todos foram transferidos para o Banco do Brasil caixa econômica de BNDES isso é o nosso país cavaleiros 65 bilhões isso é um mercado isso é um mercado enquanto dava lucro rolava seus títulos suas duplicatas no Itaú e no Bradesco na iminência de quebrar levou todo o seu passivo para o setor público sabe quanto foi o swap cambial que a Dilma pagou para essa mesma gente num ano 111 bilhões de reais sabe o que é swap cambial? aqui tudo sabe mas vou explicar de novo é assim até as pedras do caminho sabia que o câmbio ia desvalorizar todo mundo sabia todo mundo sabia menos o governo Dilma que sabia também aí o mercado aposta contra o real e eles criam a seguinte questão tão imoral que o tema acabou veja onde vê se pode o tema acabou com isso mas criou a tal operação compromissada que é outra gring fraude que está acontecendo no Brasil e aí os caras apostaram contra o real e quando deu o que se daria o governo indenizou com dinheiro público 111 bilhões de reais quer saber onde é que está o dinheiro para a educação para a saúde para a segurança é aqui que está nós temos alguns problemas que a generosidade do SUS não era capaz de prever e a gestão dele foi se omitindo ao longo do tempo então o primeiro grande problema é a formação então o município está obrigado a atenção básica e o município não tem a menor influência sobre a formação então hoje o Brasil praticamente não forma generalista por quê? porque nós cedemos a regulação da formação ao setor privado as corporações médicas e hoje por exemplo o Brasil tem menos anestesista do que tinha 10 anos atrás por quê? porque os anestesistas entraram em uma dinâmica respeitabilista não estou criticando ninguém estou falando como homem de estado preocupado com os interesses difusos que não tem que eu os defendo e eles são o meu compromisso então os anestesistas do Brasil assim como os pediatras assim como os UTIs os intensivistas que chamam chamaram a si a regulação da residência e para não haver super oferta para poder incrementar o ganho e hoje você não contrata mais um anestesista todos eles obrigam o setor público a pagar para o procedimento aí começa a distorção dentro de uma sala de cirurgia ser um anestesista a cirurgia não existe e eu pago o médico cirurgião que faz o procedimento por salário normalmente precário em relação ao mercado e o anestesista ganha por procedimento a metade do que ele ganha por mês isso é uma distorção da formação a atenção básica portanto nós temos que recuperar a ideia de formação o tema é proibir a abertura de cursos de medicina no Brasil as concepções elas vão todas se praticando como é que faz isso? nós abrimos em Sobral na minha cidade que é a melhor faculdade de medicina hoje avaliada pelo MEC uma faculdade generalista só forma médico para a saúde da família que é a base da formação que nós temos que fazer essa é a primeira questão segundo o sistema de regulação nunca se praticou no Brasil então você tem hoje a atenção básica pedindo ou a dispensação de remédio ou e exames especializados e aí morreu a consulta o Brasil nem consegue a dispensação correta dos remédios e nem consegue muito menos a consulta especializada porque a consulta especializada não está ao alcance dos municípios os estados não são responsáveis porque era um buraco na institucionalidade do SUS a nossa ideia é fazer consórcios já fizemos isso no Ceará consórcios em que o estado entra com a metade os municípios entram com a metade você pode então fazer a vamos dizer a regulação dos exames especializados com hora marcada sem fila e com transporte sanitário para evitar no show que é uma ineficiência que a gente foi aprendendo fazendo então essa aqui é uma questão vamos dizer exemplo da questão da atenção básica depois você tem a questão das cirurgias eletivas então o que está acontecendo com o Brasil o PT por muito amor à saúde pública muito amor ao sanitarismo etc etc congelou desde 2003 a tabela de procedimento do SUS e não expandiu a rede pelo menos com suficiência resultado toda a rede conveniada e tem muita arapuca no meio tem muita desonestidade mas tem muita gente boa santas casas enfim tem muita coisa boa acontecendo tratado todo mundo por igual e hoje quanto tempo faz de 2003 para hoje 27 anos não 17 15 anos 15 anos que a tabela de procedimento do SUS não se atualizou ou e você expande a rede mapeando padrões da OMS etc etc isso tem que ser feito ou e você restaura o financiamento minimamente sadio se não for como era credenciamento de leite etc etc você vai pagar para o procedimento também fizemos isso lá e funciona mas é preciso enfim formação na atenção básica remédio problema no remédio hoje a judicialização está da seguinte forma 100% da dispensação necessária custa x e nós estamos pagando por liminares judiciais por remédios experimentais não homologados pela Anvisa uma x e meio compreendem o que eu estou dizendo? então inventaram a droga contra câncer não sei a onde já aconteceu aqui e o congresso brasileiro vota a autorização para usar um remédio que é a Anvisa que homologou o FDA não homologou vamos dizer assim o Food and Drug Administration não homologou então é uma baterna completa que nós temos que corrigir e aí a grande questão para o povoão é a emergência toda essa tragédia que se vê na televisão e tal é leito de corredor na entrada da emergência e aí você tem que 80% disso é solúvel em unidades menos sofisticadas do que os hospitais de S.A. portanto você tem que fazer um negócio que os técnicos chamam de a distrição de clientela em que o cidadão não vai caoticamente a rede onde ele imagina que é o melhor lugar para ser atendido ele tem que entrar no sistema a resolutividade tem que estar hierarquizada tem o protocolo de Manchester para dizer o nível de risco e daí ele sai referido para a unidade própria sem o que a gente não conseguirá tomar a frente dessa demanda caótica que é muito mal atendida hoje no Brasil resumindo o problema da saúde pública no Brasil é a cara das mulheres ouviu as aspas aí não vocês não estão prestando atenção no negócio isso era uma piada o meu ilustre opositor diante dessa questão disse isso que o problema da saúde pública no Brasil ia falar só pela gestão clínica e que a gestão clínica é que as mulheres pariam muito cedo precocemente por causa da carga portanto era preciso resolver por causa da carga e o pai dele era dentista prático acrescentou de onde vem a informação nós estamos caminhando para o final última pergunta última? pô, que pergunta você fala de política? pois é agora nada governador Manuízo tudo bem? tudo bem é há uns 16 anos atrás eu fiz uma palestra era para ser uma conversa um debate na Fibraban e o senhor foi tremendamente massacrado aquela palestra lá e e hoje eu estava estranhando até agora o senhor não tocar nos bancos no assunto banco né na rede bancária e o que se viu um pouquinho antes de eu pedir a palavra para falar do senhor foi de que antigamente o senhor tinha 40 bancos né hoje o senhor tem 4 como que fica isso como que muda isso essa é a pergunta porque concentrou mais ainda do que estava né com esse nível de concentração bancária de oligopolização não é provável que o Brasil consiga a nossa sorte é que participam hoje por orientação política central do Brasil do governo central brasileiro os bancos públicos Caixa Econômica e Banco do Brasil eles estão no oligopolio portanto como é que a gente resolve isso isso se resolve com mais competição portanto tem que tirar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica desse oligopolio e pô-los a competir mais agressivamente isso vai dar uma chiadeira monstruosa o pretexto nobilitante é de que o Banco do Brasil e a Caixa oferecerem redesconto de duplicata mais barato estão ferindo os interesses dos acionistas minoritários etc etc esse barulho eu quero ouvir e quero responder a ele porque vai acontecer de baixo pra cima estimular outras iniciativas pra restaurar o financiamento brasileiro deixa eu dizer pra vocês nesta altura da nossa reflexão que o Brasil hoje está proibido de crescer substantivo e sustentadamente por três razões de conjuntura a saber primeiro o endividamento inédito das empresas nacionais e das famílias o endividamento das empresas nacionais eu já mencionei mas hoje Celso 60 milhões de brasileiros estão negativados no Serasa e no SPC 60 milhões de brasileiros estão proscritos de qualquer rudimento de consumo via crédito porque estão negativados no SPC população antiva é 100 milhões população antiva é 100 milhões isto é um concretamente não acho que o laissez-faire falando aqui gastando meu pecado francês tem a condição de resolver isso e não vai resolver senão a gente entrar numa dinâmica aí e as pessoas se sentem individualmente culpadas quando é um problema de macroeconomia é um problema do desenho macroeconômico do país segundo as empresas já falei então você tem que resolver a segunda questão não há precedente no colapso fiscal hoje existente no Brasil e na sua progressão como lhes disse a dívida pública brasileira vai arredondar em 4 trilhões de reais agora em maio isso como proporção do PIB pra ficar nos manuais da economia que nada guardam de coerência com a nossa realidade esse é o grande problema dos economistas com todo respeito aos brilhantes que me ajudam e aos brilhantes que me criticam estudam em Chicago e aprendem que a proporção da dívida que tem que ser olhada é a dívida com o PIB porque teoricamente a premissa do endividamento público nos manuais de economia e no mundo é que elas são a hospedaria da poupança popular de longo prazo portanto por definição a dívida que é paga com o tesouro é referida a PIB porque ela tem por definição longo prazo e a brasileira não tem estou falando aos senhores 26% dela a saber 1 trilhão 184 bilhões de reais a valor de hoje vencem em 4 dias isso significa que na iminência de uma vitória da oposição ou na sequência dela haverá um ataque especulativo contra o real simples assim estou anunciando para todo mundo saber para ninguém achar que a minha causa é o filme que o Fernando Henrique viveu o Fernando Henrique viveu isso teve uma corrida bancária nas vésperas da eleição de 2002 ou uma corrida bancária o Fernando Henrique cuidou de botar a culpa em mim e o Réus terceiro lugar na disputa que acabei ficando em quarto ou seja o quarto lugar responsável por um colapso do crédito público brasileiro que ele produziu e nós estamos produzindo de novo o próximo presidente provavelmente chegará com a dívida próxima de 80% a 90% do PIB com o eixo do perfil de zígado de vencimento então o colapso fiscal é a segunda razão pela qual o país está proibido de crescer e a terceira razão é que nós ao desmontarmos a nossa estratégia de desenvolvimento ou não entendermos bem a exaustão do velho modelo nacional desenvolvimentista nós incapazes que fomos politicamente de entender essa exaustão e propor uma coisa nova no lugar qualquer crescimento mínimo e madíocre que seja explode a nossa conta com o estrangeiro então esse é o terceiro fator quando a Dilma por exemplo fez o país crescer dois pontos que é a média dos anos 80 pra cá o país teve um déficit de manufaturar de 124 bilhões de dólares quando as commodities bombam exoticamente mascaram-se esse desequilíbrio mas não é razoável para a inteligência média de qualquer um de nós especialmente a minha que é médio imaginar que nós vamos pagar eletroeletrônico química fina informática mecatrônica embarcada em carro moderno com soja milho petróleo bruto e na mesma hora em que a indústria já não responde pelo verdadeiro desafio da humanidade que é a economia do conhecimento nós estamos sequer entendendo o que diabo significa isso se nós não botarmos a nossa inteligência coletiva deixarmos nossas convicções de lado e abrimos um fraterno e generoso debate entre olhares diferentes pensares diferentes inteligência sensível para entender a realidade pela observação empírica e não pela trava no olho de preconceitos siglórios simplificadores que não guardam a menor coerência com a observação do real do país nós estamos ferrados por isso que eu aceito o desafio de ser candidato a presidente para o Brasil ser hoje um pré-candidato mas eu sei bastante que é o que me espera eu queria ter assim o preparo do Bolsonaro resolver as coisas a golpe de frase feita deixa que eu chute não vai dar só para completar muito bem senão a gente vira uma bagunça eu queria só falar uma coisa então vamos fechar o que é que então as pessoas deveriam botar em você eu estou pedindo por agora é que as pessoas evitem que se apaixonar por políticos não é inteligente um cidadão que se apaixona por nenhum político nenhum por que isso? vá que essa parte prévia porque que não abre a cabeça eu tenho todo um debate o voto é seu você vota o que quiser livremente mas faz o seguinte não se apaixona agora obriga todos os candidatos a responder essas questões percebe de onde vem de quem se associam que nível de franqueza e de respeito a vocês esses candidatos tem porque é muito fácil vocês pensam que eu não sabia ser simpático não vocês pensam que eu não sei onde eu estou eu estou cansado de saber onde eu estou pode acreditar sei muito bem onde eu estou com o Mário Ferraz é Mário Ferraz perto do até o endereço eu já sei mas eu estou falando que tipo de pensamento médio está se reunindo aqui eu estou em São Paulo eu estou em São Paulo eu estou uma elite respeitabilíssima que tem problemas graves que tem elites importantíssimas que tem referenciais enfim e eu em vez de chegar aqui para Bajulau estou falando o que eu penso na ideia de melhorar minha ignorância os antagonismos sempre melhoram minha ignorância e tratam mas o que eu estou propondo é isso eu não quero nesse momento que ainda é tempo estou falando para pessoas que não concordam comigo não tem simpatia façam isso com todos chamam o Bolsonaro aqui chamam o Geraldo Alckmin aqui chamam o Boulos aqui tem que chamar a Marina tem que chamar todo mundo isso é o que o Brasil está precisando aí simpatia simpatia cada um de nós tem carismas e tal mas cidadão que se apaixona por político está cometendo erro ele deve se apaixonar pelo conjunto de ideias e de capacidade de fazê-los acontecer sei o que Debalde será e de novo a decepção está marcada muito bem muito obrigado aplausos aplausos e aí